A erva de Santa Maria é uma planta que tem chamado a atenção devido às suas propriedades medicinais e culinárias. Também conhecida como Artemisia ou erva de São Marcos, ela é originária da América do Sul e possui uma longa história de uso na medicina popular. Um dos principais benefícios da erva de Santa Maria é o seu efeito antiespasmódico, que ajuda a aliviar cólicas intestinais e menstruais. Além disso, a planta é rica em vitaminas A, C e do complexo B, bem como em minerais como ferro, cálcio e potássio. O que a torna útil no combate à anemia e outras deficiências nutricionais. A erva de Santa Maria também é utilizada como um repelente natural, principalmente contra insetos como mosquitos e pulgas. Seu óleo essencial é rico em substâncias como o sineol e o tujona, que possuem propriedades inseticidas e repelentes. Na culinária, as folhas e flores da erva de Santa Maria são utilizadas para dar sabor a pratos de carne e peixe, além de serem um ingrediente importante na preparação de bebidas e licores. Suas propriedades aromáticas também são valorizadas na fabricação de sabonetes, perfumes e velas. Além disso, a erva de Santa Maria tem sido estudada por seus efeitos antimaláricos e anticancerígenos, o que pode levar a novas descobertas no campo da medicina. Propriedades medicinais. A erva de Santa Maria tem sido usada tradicionalmente para aliviar a ansiedade, o estresse, a insônia e outros distúrbios do sono. Ela também possui propriedades antifúngicas, antibacterianas, anti-inflamatórias, diuréticas e antioxidantes. Uso na medicina alternativa. A planta é utilizada em diversas formas na medicina alternativa, incluindo chás, tinturas, óleos essenciais e cápsulas. Ela é frequentemente usada para tratar problemas digestivos, como indigestão, náusea, flatulência e diarreia. Uso na medicina veterinária. A erva de Santa Maria também é usada na medicina veterinária para tratar parasitas intestinais, como vermes e higiárdia, em cães e gatos. Efeitos colaterais. Embora a erva de Santa Maria seja geralmente segura quando usada adequadamente, o consumo excessivo pode causar efeitos colaterais, como dor de cabeça, náusea, tontura, vômito e convulsões. Ela também não deve ser usada por mulheres grávidas, pois pode causar contrações uterinas. Cultivo. A erva de Santa Maria pode ser cultivada em climas temperados e é facilmente propagada por sementes ou estacas. Ela é uma planta perene e pode crescer até 1,5 metros de altura. A planta requer pouca manutenção e é resistente a doenças e pragas. Significado cultural. A erva de Santa Maria tem um significado cultural especial em várias partes do mundo. Ela é considerada uma planta sagrada pelos povos indígenas da América do Sul e é usada em cerimônias de cura. Na Europa, a planta era frequentemente usada em rituais de proteção e purificação. No entanto, é importante lembrar que o consumo excessivo da erva de Santa Maria pode ser tóxico e causar problemas de saúde. Portanto, é sempre recomendado consultar um profissional de saúde qualificado antes de utilizar a planta para fins medicinais. Em resumo, a erva de Santa Maria é um tesouro da natureza com benefícios surpreendentes para a saúde e a culinária. Se você deseja experimentar seus benefícios, certifique-se de usar a planta corretamente e consulte um profissional de saúde qualificado.